Uma mulher, ela desce de um carro, de dentro desse carro, ela tira dois cachorros, abandona os dois animais, e o que chama demais a atenção, eu sei que você viu a imagem, né, Bianca? Você viu ali os dois cães, que são animais de estimação, eles estão felizes, né? Obviamente não sabem o que vai acontecer, mas eles ficam felizes, estão dando a essa mulher aquilo que sempre deram, que é carinho, né? Estão felizes ali, balançam os rabos o tempo todo, e aí ela faz o que fez, ela abandona os dois. Bianca de Doni, já existe então uma investigação, até para que essa mulher, ela seja identificada, né, Bianca? Existe sim, viu, Colim? Olha, é uma cena que eu não gosto de repetir não, viu? Porque é muito triste ver que uma pessoa faz tamanha crueldade, é coragem, né, para fazer um tipo de situação como essa, abandonar dois animais, o qual provavelmente ela teve um convívio com esses dois bichinhos, né? Então tem imagens aí da câmara de monitoramento da APAM, que é a Associação de Proteção Animal da cidade de Mairin, que mostra o momento, né, que essa mulher amarra os dois cães na grade do canil, e vai embora, primeiro ela amarra um, aí ela vai, amarra o outro, aí ela volta para o carro para pegar a ração dos animais, aí ela vai embora, ela entra no carro e vai embora, abandonando os dois cachorros. A gente tem a informação que os dois cachorros são saudáveis. Dá para ver o desespero dos bichinhos. Eu ouvi os cachorros estão chorando, Colim, chorando ali, amarrados, porque eles querem sair de lá, né? Então, uma cena muito triste, esses animais sim foram recolhidos para os canis, né? Agora, a polícia civil sim vai investigar o caso, no sentido também de identificar essa mulher, já foi registrado um boletim de ocorrência. É a segunda, é o segundo episódio que a gente fala em uma semana, né? No começo da semana, nós falávamos de uma mulher que abandonou também lá em Tapetininga, numa estrada de terra, três filhotinhos, mas que a gente também tem a informação que essa mulher já foi identificada, e os três filhotes já receberam lares, né? Dois em uma casa e o terceiro em uma outra família. Mas é uma cena muito triste, viu? Eu fico muito triste de ter que noticiar tamanha crueldade, né? Frieza que a pessoa tem de abandonar esses animais, Colim.